Fala turma, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo Hoje eu estou para mostrar aqui para vocês um Valmetam 118 e turbo Ele foi turbinado Eu vou estar mostrando um pouco mais de detalhes dele aí Como você pode ver a lâmina dele Isso aqui é um trator muito bom, excelente Para quem quer um trator para enlerar Esse é um dos melhores Tração Valmet Tração estilo Carraro Ela é tudo junto, ela não é bipartida Que nem as F Essa daqui é estilo Carraro Ela é tudo junto Olha aí para você ver Os pinos aqui é tudo grosso Não tem aquele problema da ZF Aquela ZF de ficar quebrando pino toda hora Aqui não, aqui é um pino grande Olha aí para você ver O trem é bruto mesmo Não quebra nunca não Esse pino aqui não quebra não Esse pino aqui é a grossura dos bichos O pistão da lâmina Ele está equipado aqui com Pneu 14,926 14,926 Olha aí Olha aí como é que o trator está bonito Aqui na traseira Aqui na traseira está equipado com pneu 18,4 para 34 Trator aí, muito bom Vou estar mostrando aqui para vocês Bom injetor a borse É a famosa aí A vida toda Os pessoal falam A hélice aqui De oito pás Retorno do óleo da turbina Coletor de ar Coletor de escape Turbina aí Mostrar aí Turbina garretos 50 Entendeu Olha aí Vou estar mostrando mais aqui para vocês O escape Do BHG2 Está o escape do BHG2 Aqui está com a bomba de passar veneno Levante hidráulico Capacidade aí de 2 toneladas Olha aí para você ver Trator muito bom mesmo Aqui já foi adaptado esses pistões aí Não é O original dele é só o braço lá dentro mesmo Entendeu Olha aí Terceiro ponto Máquina aí Boa Olha aí Comando de lâmina Como é que ele é Ortenador Ele está com o filtro aqui Do Mercedes 1113 Mesma coisa aí Quase a mesma coisa 1780 aí Deixa eu ver Eu acho que só Aqui é o suspirinho da lâmina Para usar o ar Grupo de marcha Aqui Dá uma subida nele Para vocês verem melhor Qual é Contagiro É O orímito Aqui é o Temperatura Vou ligar aqui Aqui é o Como é que se chama Luz do câmbio Aqui é a do Pressão de óleo do motor E uma luzinha que está caída aqui Que é Aqui é a bateria Olha aí Como é que é a visão Por cima Bom mesmo Escapão dele aí Aqui é a alavanca De tração Esse aqui é o Levante hidráulico Da grade Esse aqui E esse aqui é o da Sementeadeira Da Daquela bomba De passar veneno ali Aí Para você ver Muito bom mesmo Levantar a lâmina Abaixar Levantar Cerador de mão Aqui é o Grupo de marcha É Olha como é que é aqui Primeira Segunda Terceira Quarta Agora tem Três marchas Aqui Três caixas Primeira Primeira L M H E R Viu como é que é bem fácil Não é muito difícil Depois que você aprende Já era Olha aí Para você ver Como é que o bicho é zero Olha aí Para vocês verem Como é que é A bateria A turbinona dele Grande Bom demais Ali o porquinho Do diferencial Olha lá Embaixo dele aqui É tudo Tudo com proteção Aqui está Capota florestal Tem que soltar o ouro Mostrado a mais aqui Lâmina Frentona dele Abastecimento do óleo Da tração Dianteira Nível é aqui Põe o aqui Completo aqui Derramou aqui É o nível Nível Aqui está com a proteção Aqui do pistão Normalmente vem com os dois Biquinhos aqui Fica batendo gai A vara Quebra tudo Aí Eu levei no menino De torno Ele fez Colocou os dois Bicos aqui E aquele caninho Que é o fininho Que vem aqui Ele colocou uma Como é que chama Uma contaneira Acabou Para bater pau Que foi Rebenta mais nunca Mangueira Aqueles caninhos Ficavam quebrando direto Eu falei Que só passava raiva Aí agora Está zero Acabou O problema Filtro da lâmina E vamos dar uma partidinha Para vocês verem Como é que o bicho é Vamos estar ligando Ele aí Para vocês verem Escuta Só o ronco Do moleque Bate o frigo O bicho canta demais Olha aí Dorma Vou ligar aqui Pois é galera Está aí Vou aumentar Para vocês verem E esse é o vídeo galera Vou ficando por aqui Acho que já mostrei Tive que mostrar Tudo certinho Mostrei os básicos Mesmo Para o vídeo Não ficar muito grande Entendeu Mas qualquer coisa aí Deixem nos comentários Se vocês querem Uma dica aí Como trabalhar na lâmina Dicas de manutenção No Valmet Várias coisas Só deixar no comentário aí Fechou galera Tenha um bom dia aí Ficam todos com Deus aí Uma ótima semana aí Para todos